Na janela da notícia conosco ao vivo, o repórter Samuel Santos, direto do Polo Covid-19, a UPA da 13 de maio em Ribeirão Preto, para mostrar a movimentação nesta sexta-feira. Oi Samuel, boa tarde para você. Boa tarde André, boa tarde a todos. Olha, o dia mais movimentado, segundo a percepção da reportagem, a gente que acompanha aqui todos os dias a movimentação na unidade, dia mais movimentado desde a reativação aqui do Polo Covid-19, que funciona na UPA da 13 de maio e centraliza os atendimentos de pessoas com sintomas gripais, aqueles que podem ser da Covid-19. Hugo, aqui nos mostra para vocês como está a fachada da unidade neste momento. E olha, em 30 minutos nós contamos mais de 25 pessoas chegando para atendimento aqui na 13 de maio. uma das avenidas mais movimentadas do município, uma das principais unidades de saúde também, até por isso aqui virou referência. A gente sempre faz aquela percepção, a reportagem não fica aqui o dia inteiro, ficamos em média 40 minutos no máximo aqui em frente à unidade, por isso a gente não sabe qual é o movimento no dia inteiro. Mas na nossa percepção a gente sempre passa para vocês, telespectadores, a real situação aqui. E a gente lembra que apesar de agora termos um segundo pico aqui da doença na cidade, ele não se assemelha ao primeiro pico, lá do fim de junho, começo de julho, onde nós vimos aqui filas de 30 até 50 pessoas aqui esperando por atendimento. Hoje chegou a ter fila aqui sim, mas no máximo de 7 a 8 pessoas, mas logo todos os pacientes entraram e foram para atendimento. Aproveito para atualizar a situação da Covid-19 aqui no município de Ribeirão Preto, boletim divulgado ontem. São 53.843 casos confirmados da doença, com mais 9 mortes. O número de recuperados no momento é de 48.921, mais de 90% dos casos confirmados. Ocupação de leitos no momento no município é de 89% para UTIs, número bem crítico, e 81% para enfermarias. André. Por isso é importante, né Samuel Santos, a nossa presença aí na UPA da 13 de maio, quase que diariamente, não é? De segunda a sexta-feira pelo menos, mostrando a movimentação para o telespectador. Como você disse, aí acaba sendo o termômetro mesmo da pandemia em Ribeirão Preto. Ontem a situação era mais tranquila, hoje um pouco mais de movimento e a gente vai acompanhando também no final de semana e na próxima segunda-feira. Samuel, preocupação ainda na cidade com relação a esse esgotamento dos leitos? Ainda continuamos na casa dos 90%, uma demora para ativação de mais unidades de Covid aqui na cidade. Tem alguma novidade com relação a isso? Tem uma novidade e é uma boa notícia, viu André? Pelo menos um alento, um pequeno acréscimo, mas que vai ajudar bastante. O Ministério da Saúde anunciou ontem à noite que liberará uma verba para ativação de mais 12 leitos de UTI no Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto. A gente lembra que o Hospital das Clínicas é uma das melhores e maiores estruturas aqui da macro região, recebe pacientes de todas as DRS, não só da DRS de Ribeirão Preto. A gente lembra que tem até internados de Araraquara aqui no município, por isso é tão importante. O hospital que hoje tem mais de 90% de ocupação dessas UTIs, toma esse reforço para tão defasada, né? A questão dos leitos aqui de Ribeirão Preto, mais 12 serão ativados aqui no município com essa verba liberada pelo Ministério da Saúde. André? Obrigado, Samuel Santos. A gente vai aguardando a ativação, portanto, de mais 10 leitos aí nos próximos dias. Hoje, 203, se não me falha a memória. Com mais 10, chegamos a 213. Um número que ainda não chega perto daqueles 250 que nós já tivemos ao longo da pandemia no ano passado aqui em Ribeirão. Então, torcida é para que sim a gente atinja pelo menos esse limite de 250 nos próximos dias. Obrigado pelas suas informações, Samuel.